A CPI da Covid-19, que nem foi instalada ainda, já provocou a primeira baixa. Hoje, o senador Renan Calheiros, de Alagoas, que era cotado para ser o relator, declarou que não pode assumir o cargo. O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, publicou hoje em suas redes sociais que não poderia assumir a vaga de relator da comissão por conta dos laços familiares com Renan Filho, governador de Alagoas. Ele escreveu que se declarava parcial para tratar de qualquer tema na CPI que envolva o Estado e que, apesar de não haver indício de irregularidades, não relatará nem votará qualquer assunto sobre o Estado e que isso era uma decisão de foro íntimo. A desistência de Renan em ser relator abre espaço para a reação do Palácio do Planalto sobre o controle e os rumos da comissão parlamentar de inquérito, que deve ser instalada na terça-feira da semana que vem. Mas o problema é que o governo também tem outras frentes de disputa. Uma das mais importantes é salvar o pescoço do general e ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, que enfrenta um tiroteio com diversos flancos abertos e a CPI é apenas um deles, já que os integrantes da comissão querem chamar o militar para depor como testemunha. O objetivo é analisar com lupa a gestão dele no Ministério, já que foi com ele no Comando da Saúde que aconteceu a crise de falta de oxigênio hospitalar em Manaus, em janeiro. Os senadores também querem detalhes sobre o PNI, Programa Nacional de Imunização contra a Covid-19, que se arrasta pelo país, apesar do Brasil ter um dos mais respeitados sistemas de vacinação do mundo. Para aliviar as tensões, hoje pela manhã, Pazuello foi convidado a subir ao palco durante a inauguração de um centro de convenções na capital do Amazonas e ficou na terceira fila das autoridades. No discurso, o presidente Jair Bolsonaro fez elogios ao ex-subordinado. Conseguimos, com a equipe que nós temos em Brasília, colaborar em muito para que os danos dessa pandemia fossem diminuídos. Em especial pelo ministro da Saúde, que tive até há pouco tempo, o senhor Pazuello. Em outra iniciativa para acalmar os ânimos, foi publicada a transferência de Pazuello, da 12ª região militar de Manaus, para a Secretaria-Geral do Exército, em Brasília. O governo quer manter Pazuello por perto, pois teme o que o militar pode falar durante o depoimento à CPI. Hoje, no entanto, surgiu um novo incêndio para o Planalto controlar. Em uma entrevista para a revista Veja, o ex-secretário de Comunicação do governo, Fábio Weingarten, disse que houve incompetência e ineficiência na compra de vacinas por parte do então ministro Pazuello. E livrou o presidente Bolsonaro de responsabilidade. A repercussão da entrevista foi imediata. Pelo Twitter, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, sugeriu que as declarações de Weingarten teriam sido combinadas com Bolsonaro, porque, ao mesmo tempo em que entrega a cabeça do Pazuello, protege o presidente. No Planalto, a declaração foi chamada de canalice. Representantes do governo entendem que a reportagem dá munição para opositores na CPI e esquenta uma das linhas de investigação que trata justamente da possível negligência do Planalto durante a negociação de imunizantes contra o novo coronavírus em 2020.